Você já ouviu um laudo ou um médico falando pra você, um laudo de raio-x, dizendo pseudo-artrose? Você sabe o que é uma pseudo-artrose? Meu nome é Mário Soares, eu sou ortopedista, especialista em infecção óssea, e eu vou explicar pra vocês aqui um conceito muito interessante, que é o conceito da pseudo-artrose. A pseudo-artrose nada mais é quando o osso não consolida. A pessoa tem uma fratura, um osso se quebra, pode ser feito um tratamento conservador, como imobilização, um gesso, uma tala, pode ser feito uma cirurgia com a colocação de uma placa ou de uma haste, e ao longo do tempo, a gente sabe mais ou menos quando cada osso consolida, né, ou ele cicatriza, ele se regenera, e naquele tempo aquilo não aconteceu. Então aquele osso que era pra consolidar em tantas semanas, tantos meses, ele não consolidou. A gente chama isso de pseudo-artrose, ou seja, não houve a consolidação. Mário, por que que isso acontece? Bom, basicamente acontece por dois fatores. O primeiro é a estabilidade. Então o osso precisa estar imóvel pra poder consolidar. Então se ele tiver muito movimento, ele não consolida. Entretanto, se ele tiver muito rígido, também não consolida. Ele precisa ter pequenos movimentos, tá? Isso é até difícil, a gente não consegue ver, no laboratório a gente consegue entender isso, mas precisam ter pequeníssimos movimentos que estimulam o osso a consolidar. Então esse é um fator, o fator da estabilidade. Então é muito importante se decorrente daquela cirurgia foi bem executada, se atingiu essa estabilidade ou ficou muito rígido, isso tudo tem que ser levado em consideração. E o outro fator, que é o mais importante de todos, é o fator que a gente chama fator biológico. Ou seja, tá chegando sangue naquela fratura pra que ela regenere? Existe algum pedaço de osso morto na beira da fratura? Existe infecção naquela fratura? Porque se não tá chegando sangue, se tem osso morto na beira ou se tá infectado, a chance de não consolidar, de não regenerar é muito grande. E isso aí causa também pseudoartrose. É muito comum a gente ver os dois motivos associados. Então um problema de estabilidade, né? Às vezes um tratamento que foi feito com gesso e que não era pra ter sido feito com gesso, era pra ter sido feito com cirurgia. Ou às vezes uma cirurgia que não ficou tão boa. E também esses problemas que a gente chama biológico. Então tinha lá um osso morto, tinha infecção, tinha falta de sangue naquela região. Isso aí vai gerar um quadro de pseudoartrose. Mário, se eu esperar mais tempo, consolida? Não. O tratamento da pseudoartrose, ele é cirúrgico. Eu preciso, primeira coisa, entender qual é o motivo que levou aquele osso não consolidar. Se for um problema de estabilidade, se for um problema biológico ou se for a soma dos dois. Eu preciso ver isso. Eu preciso entender isso. Com raio-x eu consigo saber, com a história do que aconteceu com o paciente, eu também consigo inferir. Daí eu vou programar minha cirurgia. Existem várias técnicas pra se resolver isso. Se é uma pseudoartrose onde tá um problema só de estabilidade, basta eu dar mais estabilidade que o osso se consolida. Mas se for um problema que também tenha a questão biológica, eu preciso fazer outras coisas. Se é uma questão infectada, eu tenho que fazer mais coisas ainda. Quem é que vai dizer isso pra você? Seu médico especialista. Aquela coisa que eu falo do funil. Existem os médicos generalistas, os ortopedistas generalistas, os especialistas e os que só fazem aquilo. Então, quando você tem um problema como esse, que é um problema grave, um problema sério, um problema que não se resolve sozinho, a natureza não vai dar conta do problema, eu recomendo você procurar aquele médico que é especialista nesse problema. No caso, o problema da pseudoartrose. Porque não é raro. Pelo contrário, é muito comum a gente encontrar em consultório vários pacientes que foram submetidos a vários procedimentos com vários insucessos. Por quê? Porque não foi feita a abordagem correta, não foi entendido qual que era o problema inicial. E cada vez que você mexe, há uma chance de você agregar novos problemas daquele problema que tinha antes. Então, a pessoa, o colega médico, o colega ortopedista que é especialista nesse problema, ele consegue entender, saber o que está acontecendo e te orientar para o melhor tratamento possível para o seu caso. Toda pseudoartrose tem a capacidade de ser curada, seja ela por problema de estabilidade, seja ela por problema biológico, incluindo infecção. Todas têm a capacidade de ser tratada e curada. Certo? Espero que tenha gostado do vídeo. Curta, compartilhe, encaminhe esse material, esse conteúdo, para as pessoas que necessitam. Mais curtidas e compartilhadas que nós temos, essa informação chega a essas pessoas que precisam tratar, no caso aqui hoje, por exemplo, uma pseudoartrose. Certo? Conto com vocês para ajudar outras pessoas. Isso é muito importante. Não adianta eu ficar falando aqui sem essa informação chegar. Ok? Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço!